Você tenta pensar o que pode acontecer efetivamente é nada muito diferente do que as pessoas também imaginaram no Wesley Day, na guerra dos caminhões na verdade isso se dissipa, isso meio que passa hoje a gente está vendo um impacto generalizado o que você pode fazer como paralelo, num único nome quando Pedro Parente pediu demissão no meio do pregão Petrobras comprou 20 de queda porque surge um ponderável, vai entrar um cara lá que vai detonar as finanças da Petrobras mas meio que não dá, não vai acontecer nada então assim, leviano da nossa parte hoje sem saber o que vai acontecer, falar que vai continuar na mesma, pode acontecer alguma coisa mas analisando friamente quais são as possíveis opções que o país tem e o que é difícil você sair de uma linha normal de disputa política, de acordo ofereço isso, você me dá isso em essência o que eles têm que fazer? entregar aquilo que a população está pedindo a população quer sossego para poder trabalhar que é emprego, que é uma inflação sob controle e está meio de saco cheio do que vem de Brasília então eles meio que têm que arrumar uma situação entre eles, é todo mundo adulto ali eu acho que esse é o caminho natural do Brasil como sempre, não acho que vai ser diferente aí tem até uma pergunta da Nath.vanzo também que veio lá do meu Instagram ela perguntou se tem alguma estratégia ou empresa um cenário de volatilidade que não é só a política de eleições de 2022 mas tem a questão fiscal tem a crise energética acho que vocês não estão posicionados no setor de energia mas está no radar, acaba afetando muita coisa vai além do setor, você acaba a energia tem racionamento, é um caso extremo mas impacta tudo mas o fundo de você tem alguma preocupação com volatilidade ou não? vocês compram o que está barato o que vocês queriam na pessoa física? normalmente é assim para ações o jogo ela fica um pouco diferente do livro texto vamos falar assim porque onde que tem mais volatilidade? no mercado que está super alto e caro ou no mercado que está super baixo e barato? onde que a volatilidade é maior? no mercado de baixo você vai fazer o mercado que está volátil é quase que sinônimo quase que sinônimo de dizer que o mercado está barato um volatilidade para cima se todo mundo ganha todo mundo quer, né? nem tem nem tem então os modelos de risco aplicados para uma holding de empresas que é um fundo que investe em ações ele fica meio torto porque o que que os modelos de risco dizem? olha quando a volatilidade aumenta o risco aumentou e todas aquelas métricas não sei quem está acostumado o VAR começa a aumentar e qual que é o resultado desse modelo matemático? é de você ter que reduzir posições você reduz posições conforme o mercado tem mais volátil reduzir posições é a mesma coisa que vender ou seja quando o mercado cai você vende é esquisito e quando o mercado está super calmo ou seja o mercado altista ele não estressa para cima para cima ele vai bem o mercado bem alto a volatilidade ela fica baixinha a volatilidade é desvio padrão das oscilações diárias de preço né? é só isso é um risco do business desvio padrão da oscilação diária do preço quando o desvio padrão das oscilações diárias do preço da empresa cai o VAR e as medidas de risco melhoram e qual que é o resultado disso? é uma mensagem para o gestor na seguinte direção pode aumentar as posições que o risco está baixo ou seja ele vai comprar na alta essa modelagem de risco te obriga ou te incentiva a comprar na alta e vender na baixa comprar na alta quando se deveria fazer o contrário para ações então quando entra termos de volatilidade e tal que eleição com empresa vai dar problema não conheço nenhum velho investo no mundo de ações que faça o seguinte quando o mercado cai eu vendo e quando o mercado sobe eu compro nenhum nenhum é justamente o contrário quando o mercado cai eles compram mais e quando o mercado sobra eles vendem agora quando o mercado cai pra caramba eles compram eles compram mais justamente quando a volatilidade sobe muito então eles não se defendem de volatilidade eles se aproveitam da volatilidade é diferente eu vou soltar uma pergunta aqui vou deixar você pensando que é qual é a das ações que você tem hoje na carteira e você falou de muita coisa que não é tão hot não é tão sexy como era Magalu que é Petro vale eu queria te perguntar qual era o call uma ação mais fora da caixa que você tem hoje na carteira mas enquanto você está aí pensando não sei se você tem uma resposta de bate pronto eu queria até pedir pra colocar na tela como que investe no fundo do Alasca aqui pela plataforma do Invest tá então enquanto vai preparando ali eu tenho até um comentário aqui no chat que que você estava falando entupido comprado e um monte de ação eu queria que os investidores comprassem pra fazer o fundo andar eu acho que é meio o contrário provavelmente uma queda como essas aqui esse tipo de comentário o cara já foi vítima da narrativa do fluxo compra andar provavelmente você está comprando alguma coisa inclusive você não quer falar pra conseguir comprar mais barato agora a primeira coisa que a gente faz quando a gente compra uma ação se a gente tivesse que torcer é pra ela cair sim você tem um caminhão pra comprar eu comprei já vai subir perdeu a graça acabei de achar uma empresa boa acabei de achar um preço bom pra comprar eu já vou querer perder esse preço né você achou um mercado que você gosta de um queijo específico você gosta de mascarpone sei lá pra fazer tiramisu na sua casa eu achei um mercado que vende mascarpone top com preço barato você quer chegar no dia seguinte e achar que o preço já subiu fica mais barato e achar